Fala nação colorada, estamos em campo mais uma vez por aqui e sem churumela e sem delonga eu vou mandar na lata pra você que me assiste. O que você acha de Alexandre Pato de volta ao Internacional? Já deixa aí nos comentários que ó, eu fiquei curioso e eu quero saber. Porque é o seguinte, o Vozes do Gigante levantou há alguns dias a possibilidade da volta do Pato. Alexandre Pato teria sido oferecido ao Internacional. Ele tá lá na terra do Tio Sam, ganhando as suas doletas, jogando pelo Orlando City. Tá até aqui no site, no Portal do Colorado, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá aí, possível salário de Alexandre Pato no Inter é menor do que você imagina. O Pato, na verdade, ele tem ainda esperança de jogar a Copa do Mundo. Ah, ó, vai lá, hein? Se realmente vier, mais vai ter que jogar uma bola, hein? Mais vai ter que ser um dos maiores da história do Inter a curto prazo de tempo. Que se tem jogador que tá merecendo e o Adenor não tá levando, ó, Pato, tu vai ter que jogar muita bola pra ir pro Catar. Mas essa ainda é a intenção dele. Lá nos States ele tem 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Só que quando nós pensamos em Pato, nós pensamos no salário o quê? Resorbitante, né? Um salário lá em cima, ganhando a casa das milionetas? Não. O salário dele seria em torno de 500 mil reais. É até menos que alguns jogadores do Inter, um exemplo é o Wanderson. Então, falando em termos de salário, ainda mais o Inter que tem um teto de 600 mil, mais ou menos, por mês. Claro que alguns jogadores ultrapassam. Seria viável. Jogador de 32 anos, parece que tá querendo bola, né? Precisamos disso aqui, cara que queira bola. Mas eu gostaria de saber de você que me assiste. O que você acha? Na tua opinião, Alexandre Pato de volta pro Inter é uma boa? Olha, essa questão é quente. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. E também se inscreva aqui no nosso canal. Faça parte aqui do nosso portal. Compartilha com a galera da resenha. Deixe seu like. Não deixe de curtir os nossos vídeos. Ativa o sininho pra sempre que eu tiver por aqui, você ficar sabendo. E a qualquer momento eu tô na área. Então é isso, galera. Saudações coloradas. Até mais.